A Escola Superior da Magistratura de Alagoas firmou uma parceria com o governo da Bélgica que permite receber jovens belgas recém-formados para fazer um intercâmbio. Esses jovens irão participar voluntariamente das ações do programa Cidadania e Justiça na Escola que leva palestras e ações educativas para estudantes de escolas públicas de Alagoas. Esse convênio que foi firmado entre um programa do governo belga, um programa Leforren que tem por objetivo trazer estudantes recém-formados para conhecer a realidade de outros países sobretudo países do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E este programa já tem décadas de funcionamento na Bélgica e agora nós tivemos a honra de ser selecionados como uma das instituições oficiais para recebimento desses estudantes. Então, esse fato de nós entrarmos agora como uma das instituições para receber esses estudantes é algo muito importante para a nossa Escola de Magistratura porque permite um intercâmbio cultural, um intercâmbio intelectual, um intercâmbio educacional entre a nossa instituição, entre a nossa escola e esses estudantes belgas que têm interesse em conhecer a realidade de outros países. O juiz Anderson Passos, que coordena o PCJE, explicou ainda como será o trabalho desses jovens em Alagoas. Eles vão trabalhar junto ao PCJE, o Programa Cidadania e Justiça na Escola nas atividades que nós realizamos nas escolas públicas, nas escolas daqui do Estado seja do município, seja do Estado, estaduais como também nas atividades internas que nós realizamos na nossa Escola de Magistratura. Então, creio que para toda a nossa escola é um momento de muita alegria porque nós podemos efetivamente ter este contato e esta troca de experiências. Então, tenho certeza que é uma troca benéfica para todos tanto para a nossa instituição quanto para aqueles que vêm para participar deste programa aqui na nossa escola.